Fala galera, estamos de volta aqui com a nossa série Koffing vs Ganglinger É isso ai galera Eu queria dizer a vocês que eu vou fazer uma promoção ai Assim que o canal alcançar 1500 inscritos Eu vou fazer a promoção ai do Counter Strike Mas beleza, vamos continuar aqui no jogo No próximo vídeo ai eu explico como será essa promoção Beleza Vai ter essa que eu decinei, vou deixar vocês verem Beleza, vamos continuar aqui Descarrega aqui o game né Beleza, aperta-se para jogar, vamos lá É importante saber que eu estava apenas com ele Eu estava com o controle aqui, eu nem sabia Para ver se não eu vou ficar girando em nada O que eu faço para sair daqui Essa porta Sem falar ai para mim Ah A chave Minha primeira ordem de negócio Foi com um arma de arma Para cá Acho que é para cá Não, para cá Ah É O chapéu Pegar Segredo e contrário Eles vão sair por aqui, por essa porta Olha uma arma ali Olha uma arma ali Olha uma arma ali Olha uma arma ali Muito malvada Pode cortar um homem e dois Ai sim velho Eu vi ele Eu vi Corinthians Vou fugir Onde ele vai vir morando Eu não vi para fim deus Então Opa Ainda tem um ali Tá um burro na cabeça Vocês desbalaçam? Não, vai desbalaçam-se agora Vou subir aqueles descados O que é isso? Correr pelo... Correr pelo telhão Ah, é você? Era muito ruim Essa arma não tem um alcance longo Tomei Cadê o nome? São dois, três também Ah Não foi A você Tomei Tire a distância Não sai daqui Acho que é por aqui Acho que é por aqui mesmo Tomei 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 E Tomei e na cabeça é isso, espera ai, não levanto não deixa o espelho aqui na válvula, op, toma, cetei, toma vem andando com não ia ser achando não, hein está achando que você toma é um barril quem que está falando para você escolhe não nossa essa foi fera, hein essa foi fera vamos subir aqui agora para onde eu vou atravessa a cidade tem que descer cara, para onde é a droga tem que ser por aí aqui não é não passa, vou subir esse cara de novo eu acho que eu já sei por mim tem que descer tem que descer ali na frente é nossa, vamos subir esse cara na altura ele desce ai, velho ele está morrendo tá bom, ninguém se despegue ah 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 oh ah o poder lá dele, o poder Matrix o que é esse cara o que é esse cara o que é esse cara droga, eu estou morrendo ah merda, eu não vi o cara droga ah mas beleza vamos lá, vamos de novo ah o que fez esse filho da manhã atrás da porta ah eu não quis ser desbloqueado vamos 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 vou levar na cabeça também isso ai vamos lá vamos lá tem alguém aqui ah droga esse filho dela tem��라고요 aqui a boss esse daí vai por trás tamo ai isso não é cabeça que feel Não vai eu ou não? Es que eu vou atingir Toma Nossa Eu me tento também fazer isso aqui Vou usar a concentração É muito ruim mesmo a combinação do botão aqui Se eu apertar RB e ter que mirar com o botão é muito ruim Beleza, você vai ficar aí Nossa, por trás do barrinho Muito foda Que assim, se você botar B você já foi Eu sabe Olha o caixão Olha o caixão Tome Toma Isso aí Não sei a concentração A gente encheu de novo Olha o que eu estou pegando um couve no caixão Vamos aí Vou procurar a bala dos caras Vou procurar a bala dos caras Vamos lá Mais um duelo aí Eu não quero repetir o fogo da tabela Quem é mais rápido em lugar de eu ou você? Ah não Cara, apertei o botão errado Ah droga Sério, as 860 é o fim Merda Apertei o botão errado Apertei o botão errado Foco nele E agora E agora Nossa, na barrigada Essa foi foda Mas beleza galera, é isso aí Se você gostou do vídeo, dá um gostei E Se quiser Se quiser compartilhar para ajudar Fique à vontade Se tiver vontade aí Então é isso aí, valeu Até o próximo vídeo Falou E aí E aí E aí E aí